Tem porra, ninguém me ajuda. Não, só dá pra ir pôr um crocodilo, ninguém me ajuda. Vai, cara puta, mexe aí, pô. Deixa ela enrolar nele de novo. Porque eu tava calcada. Ele queria tentar sair, já era. Viu? Aí eu tava falando, falou, polvim sem coração, cara, ninguém me ajuda. Ele é a puta, nem fez dar um pulinho aí. Não, mas ele pulou, ela ratou. Se ela pegar a cabeça da coisa, ela vai. Olha o tamanho da rama. Olha que valendo. Olha os gulhos. Olha, eu não tô te falando. Cara, mais uma ali. Tá, tô machucando a parede dela. Tá, 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 mordendo pra passar. Ô, tem outra aí. Vamos morrer. Oi, o Tato agora vai reagir, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele vai fugir. Olha o golpe de justiça. Ele vai, ele vai vir pro lado dela. Olha aí, olha. Olha o golpe de justiça. 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 Vai pegar na cara, vai pegar na cara. Vai pegar na cara dele. É o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro. Bata leão. Não bata leão nele. Não bota leão nele. Não bota leão. Correu, que festa. Correu. 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 Tchau, tchau.